O Tabuleiro da Baiana Se eu pedir você me dar O seu coração, seu amor de aiá No coração da Baiana tem Sedução, oi, canjeire Ilusão, candomblé pra você Juro por Deus, pelo senhor do bom fim Quero você, Baiana, inteirinha pra mim E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador Tudo já fiz, fui até no cangerei Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você E depois, vai ser mais uma ilusão E no amor, quem governa é o coração No Tabuleiro da Baiana tem Papapá, oi, caruru, bongonza, oi Tenho um bu pra ioiô Se eu pedir você me dar O seu coração, seu amor de aiá No coração da Baiana tem Sedução, oi, canjeire Ilusão, candomblé pra você Juro por Deus, pelo senhor do bom fim Quero você, Baiana, inteirinha pra mim E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador Tudo já fiz, fui até no cangerei Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você E depois, vai ser mais uma ilusão Que no amor, quem governa é o coração O Tabuleiro da Baiana tem E depois, vai ser mais uma ilusão E depois, vai ser mais uma ilusão E depois, vai ser mais uma ilusão O Tabuleiro da Baiana tem O Tabuleiro da Baiana tem E depois, vai ser mais uma ilusão Ou perfis doображão Ou perfis do living Ou seja mais uma ilusão Ou seja mais uma ilusão Obrigado.